Olá amigos, estamos aqui sobre o cortejo, vai sair do guarda municipal que veio a falecer aí, foi justamente atingida por um banheiro, vamos fazer algumas imagens aí do cortejo. Reunião das forças aí, guarda municipal, OP, ONI, todas as forças de segurança que estão de Curitiba e até mesmo Araucária veio para fazer esse cortejo. Não é nada fácil para todas as forças, mas estão aí. É complicado, mas... Aqui a guarda municipal de Colombo está aí, Campo Largo, dá para participar do cortejo aí. Iniciais do copo, P2 entre o outro. Então é isso aí, a gente vai ter mais imagens aqui do cortejo. Então aqui ó, pessoal reunido aí, para homenagear o GM que foi morto, atingido injustamente aí por marginais. Forças de segurança aí de fazenda, Rio Grande, Colombo, Campo Largo, todas reunidas aí, para homenagear aí o guerreiro aí que foi atingido injustamente. Então vamos juntar aqui e fazer algumas imagens. E aí está vindo lá o veículo com o GM. É um pesado, doutor da corporação aí do guarda municipal de Curitiba. Vamos acompanhar aí o cortejo, então. Vou pegar o cemitério. A moeca do copo está ali, a R1 do copo. Isso é de arrepiar. Isso é de arrepiar, meu amigo. Isso é de arrepiado, não, isso é de arrepiar. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O que é?